Taça Fragoso 2020, abertura do campeonato mais cobiçado e o time do Rua C entrou em campo, onde os diretores, o presidente, o Quinha e toda a equipe do Rua C prestaram uma linda homenagem ao nosso amigo Orley que nos deixou. O Orley era um torcedor muito fanático, muito amante do Rua C e o Rua C resolveu homenagear esse torcedor que era muito alegre, muito brincalhão e vestia a camisa do Rua C. Era o primeiro a chegar no campo, o último a sair, era aquele torcedor mesmo que vestia mesmo a camisa do Rua C. Então o time do Rua C reconheceu esse trabalho, esse reconhecimento por esse amigo que nos deixou, que todo mundo gostava do Orley, é uma pessoa muito carismática, muito brincalhona, todo tempo rindo, todo tempo brincando e foi emocionante ver os atletas que reconheceram esse torcedor ilustre que era o Orley. Todos eles ali muito emocionados, dirigindo a palavra, falando, cada um falou um pouquinho sobre a importância do Orley que nos deixou e eles prometeram que nessa taça fragoso o time do Rua C irá jogar por ele. O time do Rua C a partir de agora, todos os jogos jogam pelo nosso amigo Orley. Muito legal mesmo a atitude do Rua C, muito legais a atitude dos jogadores que reconheceram esse camarada que muitas vezes estava ali na beira de campo, mas dando toda assistência a essa rapaziada. Foi muito legal, parabéns ao time do Rua C, parabéns aos atletas, parabéns ao presidente Quinha que estava ali presente, os torcedores familiares todos ali na grade, momento de oração. Muito legal mesmo, parabéns a toda a torcida do Rua C, a toda a comunidade ali que prestou essa linda homenagem ao nosso amigo Orley. Parabéns mesmo, foi emocionante, muito gratificante. A bola rolou, o jogo contra o Morabi foi um jogão de bola. O Rua C logo no início ali fez 1x0, mas no segundo tempo permitiu ali que o Morabi viesse a empatar. E saiu todo mundo feliz, todo mundo orgulhoso para a sua casa. Parabéns ao Rua C, parabéns mais uma vez a toda a diretoria, aos atletas que fizeram essa linda homenagem. Valeu rapaziada, Taça Fragoso 2020 está apenas começando. Parabéns ao Rua C, parabéns ao Rua C, parabéns ao Rua C. Parabéns ao Rua C, parabéns ao Rua C.